Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, fazia tempo que vocês não me viam por aqui, né gente, fazendo essa bela introdução. Eu estou aqui pra avisar pra vocês que essa semana vai ter vídeo todos os dias, então eu já quero pedir pra vocês deixarem um like, gente, por favor. Eu tô vendo que tem bastante visualizações, só que não tá tendo quase like, gente. Por favor, deixa o like. Hoje eu quero pedir pra vocês pra gente conseguir pelo menos chegar a 500 likes. Vou pedindo de pouquinho em pouquinho, né gente, porque a gente sabe que quanto mais like vocês derem, assim o YouTube vai entender que vocês gostam dos meus vídeos e assim que eu postar, vai te notificar que tem vídeo novo. Mas pra isso você também precisa ser inscrito no canal, então já se inscreve caso você não seja. E outra coisa muito importante é que quando vocês dão like, o YouTube compartilha mais o meu vídeo e assim novas pessoas assistem o vídeo que eu fiz, que eu faço com muito amor, então eu quero que bastante pessoas vejam. E hoje o vídeo é lá no Shopping New Mall, no segundo piso, tá gente? Todas as lojas que eu vou mostrar aqui foram gravadas no segundo piso, ok? Então fiquem bem tranquilos que todas as lojas que eu mostrei foi lá em cima. E eu quero que vocês assistam até o final, gente, porque assim, está demais. Tem muitas roupas lindas. Tinha uma blusa lá que eu tô chorando até agora, porque o blusinha cara é uma branca que vocês vão ver cara demais, assim. Assim, eu não tenho verbas suficientes, mas é linda demais. Então é isso, galerinha. Vem comigo pra mais um vídeo. Gente, na loja 7,4S, no segundo piso, tá? Nessa loja Bike Girls. Tem uns modelinhos. Olha que bonita. Ó, tem essa blusa. Essa calça aqui tá bem bonita. Essa calça tá quanto? R$69,90. R$69,90. É na tacada? R$69,90. A tacada. E a partir de quantas peças? R$6,90. A partir de três peças. Ah, essa calça é de outra loja? Mas não é de vocês. Ah, entendi. Essa daqui é da loja da mãe dela, então eles vendem mais a parte de cima. Então eu vou mostrar pra vocês a parte de cima. Mas essa blusinha tá quanto, moça? R$36,90. R$36,90. No atacado. No atacado. E no varejo vocês vendem? Varejo. Ah, varejo é só final de semana, tá, gente? E aqui eu tô... Era uma segunda. Aí eu vou mostrar outras blusinhas. Aquelas que tem os negócios de assim, quanto? R$34,90. R$34,90? Tá. E ó, gente, tem essa blusinha aqui que tá do R$34,00. No atacado. E essa que também tá do R$34,00. Olha que bonitinho. Tem esses detalhezinhos, ó. E tem essa aqui que é de Mangalão que tá do R$35,00. E pelo que eu vi, eu acho que as calças devem ser de outra loja da mãe dela. Mas eu vou pegar o cartãozinho. Olha, gente. Daí o cartãozinho é isso aqui, ó. Tem o número do WhatsApp. E tem o Instagram. Olha, gente. Aqui ainda no segundo piso, tá? Ela não vende calça. Infelizmente. Eu olhei e falei, olha que bonitos modelos, mas ela não vende. Ela só vende parte de cima. A atacada é a partir de quatro peças. Mas ela também vende no varejo. Aí tem esse casaquinho aqui. Olha que bonito. Olha. Ele atrás é menor e na frente é maior. Ele tá R$28,00 no atacado. E no varejo tá R$30,00. Ele é fininho assim, ó. Bem meia estação, sabe? Aí tem esses modelinhos de blusa. Essa aqui é de amarrar, ó. De manga longa também. Bem bonita. Essa é R$25,00 no atacado. Essa é R$25,00 no atacado. R$28,00 no varejo. As blusas vão até R$35,00. As blusas vão até R$35,00, gente, tá? Ó, essa rosa aqui é R$30,00 no varejo. R$30,00 no atacado. R$33,00 no varejo. Tá? Olha que bonita. É rendadinha aqui. Aí tem esses modelinhos de blusa. Uma blusa maior assim. E tem aquela ali. E o número da loja. Essa daqui, ó. Tá? No segundo piso. Olha, gente. Esses modelinhos de calça aqui bonitos. Está todos R$68,00 no atacado, tá? É a partir de quatro peças. E R$75,00 no varejo. Cada peça, tá? Mas olha que bonitinho esses rasgadinhos aqui. Tem bastante modelinho de calça bonito. Aí tem uns coletes que eu vou perguntar o valor quanto que dá. E tem masculino também. Vou perguntar. Porque geralmente masculino no shopping são difíceis de achar, né? Olha que bonita. Olha essa barrinha que legal. Vou perguntar quanto que está o colete. Mas olha que lavagem bonita. Tem esse colete que está R$65,00 no atacado. E no varejo a gente vai para R$75,00, né? Olha que lindo. Todo rasgadinho. E, ó, gente. Essa camisa masculina está R$65,00. E a calça também está R$65,00. Olha que bonita a calça. E a jaqueta feminina é R$75,00. Olha que bonita. Jeans. É todos os jeans, gente. Eu achei bem bonita. A lavagem, as coisas. E o número da loja é esse aqui, ó. R$305,00. Ou é 30S? É 30S, né? No segundo piso, tá? Olha, gente. Ela estava sem cartãozinho. Daí ela passou o número do WhatsApp. Ela falou que manda modelo. Reserva também peças para vocês. Gente, essa loja aqui, ó. R$134,00 é no segundo andar. Tá? R$134,00. Olha, essa blusa aqui, graça, está R$39,00. E essa calça de couro, tá? Pula riacho. Mentira. Está R$79,00. Olha que bonita. Ó, tem um bolso. Essa blusinha também está uma graça. E aqui é só tacado a partir de seis peças. Mas lembrando, gente. A parte interessante de mostrar, porque se você vem com umas amigas, ou tem gente mesmo que compra. Ai, que linda. R$120,00. Nossa, que carinha. Mas olha isso aqui. Nossa, que gostoso. E é pesada. Meu Deus. Gente, vocês não estão entendendo isso. Obrigada. Que linda. Aquela blusa branquinha. Olha essa aqui também. Acho que é a minha de tricô. Ah, ó. É um falso transpassado, tá? Vou perguntar quanto que está. Olha, gente. E essa calça aqui é de malha canelada. Está R$89,00. Olha que graça. Ó. Ela é uma calça mais justinha no corpo. E tem essa jaquetinha. Olha que gracinha. Eu vou perguntar quanto que está essa jaquetinha forrada. Olha, gente. Essa jaquetinha está R$120,00. Olha que gracinha. De meio corinho assim, né? Bem bonita. Aí tem esse modelinho de blusa e esse shortinho. Você achou que já tinha acabado o vídeo e não ia deixar meu like, né? Poxa vida. Vocês vêm. Assistem meus vídeos. Não deixam nenhum like. E de certo nem está inscrito no meu canal ainda. Gente, por favor, né? Deixa o like aí pra mim. Pra mim ficar contente. Então é isso, gente. Beijos e até amanhã com mais um vídeo. Beijos e até amanhã.